É uma brincadeira isso daí tio O que é aquilo? O que é aquilo? Estou realmente perplexo. Calma, é o famoso KRL. Pô, que vacilo, hein? Ei, mano, é bom ganhar dinheiro é difícil, cara. Vai economizar tempo aqui. Economizado. Aqui, como é, né? Bacani. Bacani. É um bagulho que enfia, você pô, depois você pensa. É um bagulho. Bacani. Easy Game, boy. Pô, tá de sacanagem Posso ser disormecente Isso aqui é brincadeira, pô